Pai Amor, você tem certeza que essa pulseirinha aí vai impedir que o Feitosa se abolete de novo no seu corpo? Se o Pai Galdêncio diz, funciona. Eu quero saber o que é que tá se passando dentro dessa cabecinha linda. É fome, é? Quer que eu lhe traga uma buchadinha? Um sarapatelzinho? Eu tava pensando em outra coisa. O que? Diz. Diz. A gente podia fazer um neném, né, Pai Amor? Tancinha, você tá dizendo que você quer um filho meu? Um rebento desse arremedo de gente? Tancinha, olha pra mim. Uma criança, praticamente um ser vivo, a gente não pode deixar de pensar. É se ficar parecido comigo. É aí que eu vou ficar feliz. É desse arremedo de gente aí que eu gosto. Quando eu chego perto do Pai, eu só sinto o perfume do amor. Eu quero um filho seu, Pai. Eu vou procriar! Eu não vou morrer! Eu vou ser pai, meu Deus, é muito bom! A gente precisa comemorar o que há de melhor, hein? Ó, essa cachaçinha aqui foi feita à mão por um compadre meu. Pra mim é só um pouquinho, porque pode ofender a criança. Ah, mas a criança ainda nem nasceu. Quanto desvelo! Tancinha, se essa criança for homem, vai chamar... Se prepara que é nome de nível, hein? Onésio. Ai, é nome de herói, Pai. É o nome do meu avô. Capitão da cavalaria de São Luís do Maranhão, ó. Pocantou, pocantou! Oh, Cezinha! Cezinha! Junte seus bons! Ah, meu amigo das horas amargas e tristes, pega aí, ó. Pega um copo. Agora eu tenho uma felicidade pra dividir com você. Vamos beber juntos em homenagem ao... Onésio! O filho que eu vou ter com a Tancinha. Mais um herói nessa terra de tantos. Onésio, né? Sei. Acredita que eu já tô com desejo? Peço a lua fatiada que eu lhe trago, minha amada. Diz, meu bombucado. O que que Tancinha quer pra Tancinha ter? Eu quero o mocotó da tia Cris. É um mocotó? Olha, que vem com o pão torrado dentro e cola a boca da gente por quatro dias. Não, é muito tempo sem ouvir tua voz, minha flor de açucena. É um mocotó. Hum, Cezinha. O Onésio mal grotou e ela já tá cheia de vontade. Imagina quando vier o garotão. Esse menino vai ficar muito cheio de vontade, hein? Ai, amor, não erre. É um mocotó de tia Creuza. Vai que eu tô agora. Cezinha, você fica aí cuidando do meu tesouro, hein? Qualquer pedido dela é uma ordem. Que jeito de mausbofs é esse, Cezinha? Ou você, pai? Não, não é nada, pai. É que eu dormi de um lado só essa noite. Já volto, amor. Tchau. Tancinha, você aceitaria uma massagem? Hã? Uma massagem nesse estágio que vocês estão? Então, se for bem caprichada, pode fazer o Onésio nascer amanhã. Hã? Se é assim, eu quero. Continua. Nossa, massagem boa essa sua. Parece que tem a massagem do... Com licença da má palavra, feitosa. Você pulou no Cezinha? É, você me reconhece pelo toque da motocinha. Você não me esqueceu, né, meu doce amor? Chorro! Chorro, você tem coragem de se agoletar no copo desse pobre menino? Mas é num corpinho desse que eu devia ter me apoletado há de tempo? Na idade desse puxa-saco de patrão, os hormônios estão gritando, meu doce amor. Vem cá, vem. Vamos fazer o motor. Vem, vem cá. É pra atingir o ponto G. H, I, J, Z. Até os pontos de olho estão entrando, minha filha. Hum, hum, hum. Ai, não é nada. Vamos, vamos lá.